A demanda por transporte aéreo doméstico de passageiros atingiu o maior nível para o mês de agosto dos últimos 10 anos. Um aumento de pouco mais de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, foram 11 meses consecutivos de crescimento. E em agosto deste ano, foram transportados 8 milhões de passageiros em voos domésticos. Também considerado o maior índice para o mês na última década. Todos os dados do relatório de oferta e demanda do transporte aéreo podem ser acessados na página da ANAC na internet. De Brasília, Ana Gabriela Salles.